Olá pessoal, hoje nós vamos estar fazendo um detergente com a base caseira de óleo e soda e o de maracujá. Esse detergente vai ser feito com a gelatina de maracujá, que está aqui. Eu levei no fogo 250 ml para dissolver a nossa gelatina e depois vou estar adicionando mais 250 ml. Aqui tem um litro de base, mas nós vamos estar usando dois litros. Vou colocar esse aqui no meu baldinho e vou estar colocando outro. Então nós vamos estar fazendo esse detergente com essa base. Você pode usar a base que você tiver. Aí caso você não tenha base líquida, você pode estar usando um sabão em barra de óleo e soda. Você pode estar dissolvendo e estar fazendo o seu detergente de gelatina. Beleza? Espero aí que vocês gostem dessa receitinha de detergente caseiro, economia para o nosso lar. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, ativa aí o sininho e para que as notificações cheguem para vocês. E deixe o seu comentário. Espero que vocês gostem. Tá bom? Bora fazer esse detergente de gelatina. E esse é de morango. A gelatina vai o sabor que você assim desejar. Aqui a minha água já está fervendo. Vou estar colocando a gelatina e misturando aqui. Aí já misturei. Vou estar desligando. Agora eu vou estar adicionando uns 250 ml aqui ó, da água em temperatura ambiente. Aí já tem um litro aqui, como eu falei. Vou estar colocando o segundo litro da nossa base. Essa base ficou muito boa. Mas pode ser a base que vocês tiverem, pessoal. Não é um vídeo, né? Que vai ficar muito longo. E é uma receita super simples, fácil, né? De fazer. Não leva muitos ingredientes, somente a base, a gelatina. Se caso precisar engrossar, a gente vai estar adicionando ou bicarbonato ou sal, se for necessário. Agora eu vou estar colocando aqui ó, os 500 ml da nossa gelatina dissolvida, né? Que foi 250 para desmanchar e 250 para adicionar após ela se dissolver. Olha só. Uma cor bonita. Uma cor bonita mesmo. Aqui, pessoal, vou estar adicionando mais 500 ml de água. Aí. Agora aqui ó, vou estar colocando uns 500 ml. Tá? Misturando aqui. Eu não vou colocar nenhum corante. Vou deixar nessa cor mesmo aqui da gelatina. Que é de maracujá. Mas se caso você quiser botar um corante, é opcional. Né? Então aqui agora, eu vou estar colocando uma colher de sopa de sal. Aí eu vou colocando aos poucos, ó. Uma colher de sal mais. Colocando aos pouquinhos. E mexendo. E a gente vendo a consistência que vai ficar o nosso detergente de gelatina. Maracujá. Colocar mais. Colocar mais. Colocar esse restante aqui. Olha só. Aí eu vou colocar mais um pouco. Aí aqui tem mais uma colher. Vou colocar mais um pouquinho. Não coloque, pessoal, o sal assim direto não. É bom você ir colocando aos poucos. Né? Vendo a consistência que você quer que esteja o seu detergente. Olha só. Vai estar num ponto aqui que tá muito bom. Não precisa de eu colocar o restante que tá aqui, ó. Nem foi muito. Só mais um pouquinho que eu coloquei. Então foi uma colher e um pouquinho, né? A mais. Pra dar a consistência aqui. Porque senão você vai fazer o seu detergente desandar. Se você colocar além do que é pra colocar. Então aqui tá prontinho. Vou tá engarrafando. E depois vindo fazer o teste aí. Prontamente com vocês. Mistura, né? Bem mesmo pra que o sal se dissolva todo. Detergente maravilhoso. Aí, pessoal. Minha garrafa, ó. Coloquei aqui o funil. Vou colocar nessa aqui de 2 litros. Porque depois eu posso ir colocando as bombinhas pra mim estar usando. Olha só. A consistência. Que ficou o nosso detergente. Com a base. E feito com gelatina. Olha só que lindo. E o cheiro tá muito bom, né? De maracujá. Aí eu vou tá engarrafando aqui. Depois a gente volta aí fazendo o teste. Aí, pessoal. Me rendeu 3 litros, né? De detergente e de gelatina. Então, assim. Feito com a base. Muito bom. Um rendimento muito bom. Uma economia, né? Aqui no meu baldinho, ó. Sobrou um pouquinho. Que eu vou tá aqui, ó. Com a minha vasilha em água aqui. Deixa eu pegar uma buchinha aqui. Que fica melhor. Aí, ó. Buchinha. Sem sabão nenhum. Aí eu vou tá passando aqui. E essa base faz bastante espuma, né? Olha só. Que maravilha. Então, ficou muito top. Vale muitos likes aí, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aí. Trazendo mais uma novidade. E que vocês possam fazer essa economia aí também na casa de vocês. Beleza? Que Deus abençoe amanhã de cada um de vocês. Que o Senhor, né? Possa derramar as ricas bênçãos deles sobre o lar e sobre a família de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Beijo. Fui. E falando com vocês, né? Que eu lembrei aqui. Se vocês quiserem colocar uma essência, né? De maracujá pra ficar com cheirinho bem puxado mesmo pro maracujá. E fica a gosto de vocês, tá bom? É opcional. Fica com Deus. Fica com Deus. E aí E aí E aí E aí O que é isso?